O que que nós temos aqui? Opa, opa, opa. Olha lá, aí sim, hein. Completando o chapéu da bruxa. Foi mais longe o chapéu, hein, galera. Foi mais longe o chapéu. Amplitude, 107 pontos. Anterior, 97. Anterior, 192. Esse aqui é aquele que dá. Tira o porrada e bomba pra todo lado. É, o bichinho, esse é dos bão. MKR na tela, Maker. Quem não sabe o que é Maker, põe aí, eu quero aprender. Maravilha. Muito bem, MKR foi lançado em 2017. É um token ERC-20 usado para a governança coletiva de MakerDAO, Maker Protocol e DAI Stablecoin. O Maker Protocol é um aplicativo descentralizado, um DAPP criado no blockchain Ethereum. Ele é usado para cunhar DAI, um stablecoin soft packet para USD, um para um. É usado contra ativos criptos depositados no protocolo como garantia. Então, Maker, próprio nome diz, né? Maker Criar Stablecoin DAI, que pertence ao ecossistema da ADA, Cardano. Show de bola? Ah, então, esse MKR aqui é fundamental para o sistema que está atrelado a Cardano, ADA. Lembrando que esse ativo já chegou a atingir uma máxima histórica de aproximadamente 5.600 dólares em sua máxima histórica. E em sua mínima, chegou a bater 500 dólares em sua mínima. Hoje está a 1.417 dólares. Eu vou perguntar de cara aqui, sobre Maker. Somente olhando aqui. Segundo o Macaco 3D Selvagem, poderoso em sua leitura, só tem que ter três respostas possíveis. Não fale o mal. Não veja o mal. Não fale o mal. Não veja o mal. Não escute o mal. Estou brincando. As três respostas possíveis do Macaco 3D Selvagem são subindo, descendo ou de lado. Como que está Maker olhando esse cenário aqui? Sem spoiler. Está subindo, descendo ou de lado. Subindo o ativo. Está abrindo, certo? Muito bem. Então, se está subindo, Maker Down no diário, se a tendência do diário é de alta e está subindo, qual que é a ideia aqui? Vender ou comprar? Boa, temos que comprar. Maravilha. Alguém, São Roberto Miller. Perfeito. Então, vamos ver nos 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. Agora, cuidado, hein? Lá no diário está em alta. Como que está o gráfico de 60 minutos? Subindo, descendo ou de lado. Está descendo. Ótimo. Espera aí. O gráfico de área está subindo. O gráfico de 60 está descendo. E nós queremos comprar. Então, já vamos de cara aqui. Vou botar o fechamento. Depois eu volto para cá. Está por aqui. Vou deixar exatamente só. Vou tirar o fechamento que não fechou ainda. Vou deixar assim. A amplitude está aí, 100 pontos. A amplitude, 107 pontos. Colou uma indecisão. Um pião. No 60, ele está descendo no macro. Certo? E subindo no micro. Então, espera aí. Onde foi as compras? Eu tive uma compra aqui. Eu tive outra compra aqui. Caso eu não pegar essa, pegar essa ou pegar essa compra. E teve outra compra por aqui assim. Vamos fechar o futuro? Para a gente ver essa compra. Falta três minutos. Dá tempo de ver a compra. Claro que sim. Ó. Vou esconder o futuro. E agora eu vou perguntar. Vou perguntar. O preço bateu a 1.370. E o preço, 1.370, é um suporte ou uma resistência? É um suporte. Ótimo. Obrigado. E geralmente, o que a gente faz em um suporte? A gente vende ou a gente compra? A gente compra. Tá. Então, juntando as peças. Juntando as peças. Número 1. Qual é a tendência do gráfico diário de MKR? Alta ou baixa? Ótimo. Se a tendência é de alta, nós queremos comprar. Com 60 minutos, você está em queda. E o preço bateu no suporte. A gente quer comprar. Vamos ver. Dá para comprar assim? Vamos estar aqui assim. Tudo vermelho aqui. Um mar de sangue. Dá para comprar? Nesse mar de sangue aí. Vamos esperar mais uma então. Aí já é tudo nosso. Se liga. E agora? Com esse engolfo, o Ultra Mega Power poderoso já está longe da mínima, cara. Engolfou. Engolfou. Como você já está no suporte? Teve um engolfo. Já está afastado do suporte. 30 pontos, cara. Ei. Tem 30 pontos aqui. 30. Repito. Tem 30 pontos aqui. Qual é a amplitude média de MKR? A amplitude média está de... Aproximadamente 80 pontos. E vou deixar assim. Tchau. Vou deixar assim. Porque seu querido professor já operou isso aqui. Já operei. Já saí. Já entrei de novo. Música